Hoje de manhã foi lançada aqui na cidade a campanha Moralização Política de Foz. A ideia é chamar a atenção de toda a população sobre a importância de fiscalizar as ações do poder público. A campanha já está nas ruas da cidade e quer envolver a população de Foz do Iguaçu na fiscalização das ações do poder público. O cenário político atual da cidade foi o que motivou essa mobilização. Nós queremos chamar a população para um controle maior, para uma proximidade do poder público. Para quê? Para que não ocorra essa lacuna que ocorreu na gestão passada e propicie situações que fique fácil para o poder público desviar verbas, exercer a corrupção, instaurar, institucionalizar a corrupção. Um plano inicial elaborado pelo Observatório Social, o AB e a CIF, vai ser protocolado na Câmara de Vereadores. São quatro reivindicações principais, entre elas a redução de assessores legislativos e a transparência da gestão municipal. Esse é um dos pontos que nós entendemos mais relevante, onde a Câmara Municipal poderá demonstrar claramente à população e a todas as entidades da sociedade civil organizada do Foz do Iguaçu, as suas ações, o seu trabalho realizado, os projetos apresentados pelos seus membros e tudo mais. Outras ações da campanha devem ser realizadas este mês em diferentes regiões da cidade. A princípio, nós faremos essa ação agora no dia 12 de março, próximo domingo, na feirinha da JK, das nove às dez e meia, onde nós montaremos um QG da campanha lá, onde o objetivo será entregar os panfletos da campanha, as camisetas, os adesivos, e explicar à população o objetivo da nossa campanha. Tchau, tchau.